Vamos lá ó, cena de dorama, com 10-3 na rua. A galera fica bolada, né? Ah, mas o cara tomou um susto. Cara, é impressionante, né? A galera se sente assim, tipo... Isso é um flerte? É um negócio assim, né? Ah, deu um sorrisinho bonito. Vamos lá, mais um, isso aqui. Você conhece físico, astérico? Você gosta do suco? Eu já sabia. Pois eu já tenho meu veredito. Fake Nery! Você conhece físico, astérico? Ah, boizinha. Você gosta do suco? Eu já sabia. Pois eu já tenho meu veredito. Fake Nery! Você conhece físico, astérico? Ah, é a carinha, né? Que bonitinho. Parente que saiu da pobreza não tem a obrigação de sustentar ou de ajudar ninguém. É, obrigação não tem. Entretanto, dá confusão. Eu vejo muito isso acontecendo. A pessoa trabalha, estuda, sai de uma pobreza que às vezes é até maior do que a dos outros parentes. E aí depois que ela tá ganhando bem, as pessoas acham que ela tem a obrigação de ficar sendo, fazendo filantropia, de ficar ajudando. Ai, meu fogão quebrou. Você pode me ajudar? Não, não posso. Não, não posso. Desculpa. Porque fazer o que a pessoa fez pra sair da pobreza ninguém quer fazer. Agora recebeu... Mas o que a pessoa fez pra sair da pobreza? Ela jogou no tigre? Os frutos todo mundo quer e acha que só porque é família tem direito, né? Eu vi minha amiga falando essa semana, vou deixar ela marcada aqui embaixo. Ela tava falando sobre isso essa semana, que o pessoal da família dela tá chamando ela de egoísta, de... Ai, que ela é uma pessoa ruim, que o dinheiro subiu pra cabeça porque ela tá vivendo uma vida legal hoje. Mas a mulher tinha sido escravizada quando era criança e nessa hora não tinha parente nenhum pra ajudar. Isso que eu acho incrível. E aí depois que a mulher se lascou pra estudar, né, agora virou advogada, tem uma vida boa graças a Deus, se o pessoal acha que ela tem a obrigação de ficar ajudando os outros. E o pior é que a gente se sente mal. Porque isso já aconteceu comigo várias vezes também. A gente se sente mal em, às vezes, estar comendo em um restaurante bom e ver que a sua família não pode ter esse acesso. Muita coisa eu não posto na rede social para não ofender, para não mostrar que, olha, eu posso fazer isso e você não pode. Cara, que doido, né? Eu tô rindo do comentário aqui embaixo, ó. A Larissa mandou ela, coitada. Mas isso que ela falou é doido, né? Tipo assim, ela tá se privando de publicamente aproveitar esses prazeres que ela possa ter acesso por conta de grana pra não criar um climão, né? Que doido. Não, não que seja essa a minha intenção, mas é assim que as pessoas veem. As pessoas parecem que pensam assim, olha lá, tá se exibindo só porque fez, só porque tem isso, só porque tem aquilo. Então é bem complicado, né? Recentemente isso aconteceu comigo. Eu percebi que uma pessoa toda hora tava tocando num assunto, ah, eu preciso de tal coisa, eu preciso de tal coisa, eu preciso de tal coisa. Sendo que, assim, no dia a dia dela, ela não ia tá falando pra outra pessoa que ela precisa dessa tal coisa. Ela só tava falando pra mim porque ela sabe que eu posso ajudar ela. Só que as pessoas acham que, assim, porque você tem uma vida boa, você tá com dinheiro sobrando pra ajudar todo mundo. Porque, gente, se eu tivesse dinheiro sobrando, eu ajudava, até que eu não gosto. Sério mesmo. Mas pra eu ter uma vida boa, eu tenho que trabalhar. É, eu acho, sim, que é uma coisa que acontece muito. Que é, às vezes, você tá ajudando e na cabeça do ajudado, aquilo que você tá fazendo por ela, você tá fazendo o seu menor esforço. Tipo assim, vou dar um exemplo. Às vezes você se esforçou pra ajudar um parente a trocar o gás, comprar o gás, né? Você se esforçou, só que na cabeça dele, aquele direito pra você fez pouca diferença, sabe? Tipo assim, era qualquer coisa. Esse é um problema. Então, qual que é a prioridade? Eu fazer filantropia para os outros ou eu fazer o que eu sempre quis fazer e não podia fazer antes? E isso é... Aquele ditado, né? O bonzinho só se ferra. Não, aqui a gente diz que o ditado é outro. É assim, ó. Quem tem pena do desgraçado vai pro lugar dele. Egoísta na cabeça do povo, né? Isso é ser egoísta. Então, assim, só pra finalizar o vídeo. Não acho que parente tem obrigação de te ajudar. Se ele ficar milionário, ele não tem obrigação de te ajudar. Não tem obrigação de ajudar ninguém. Se ele quiser te ajudar, é outra coisa. É de muito bom tom. Parabéns pra ele. Mas ele não tem obrigação nenhuma de te ajudar. E para com essa vitimização de ficar... Ai, porque fulano faz isso, isso, isso. E daí? Quem trabalhou foi ele. Mesmo se ele não trabalhou, o problema não é seu. Você não tá mais pobre por conta que ele tá melhor de vida. Então, gente, please. Vamos ter sabedoria, né? Parem. Please, vamos ter sabedoria. Vamos lá. Próximo. Boa, não tem como. Esse moleque tá famoso, né? Ô, lobo. Michael Jackson do nada. Do nada. Não é inesperado? Inesperado. Inesperadíssimo. Ai, cadê? Não, esse aqui é... Eu quero coisas leves. Tem uns que eu não aceito que são hard. Atenção, aqui, ó. Cultura pra vocês. Cultura pra vocês. Aprendam essa. O cliente que chegou aqui na borracharia pedindo pra mim fazer o Itapemirim. Eu não sabia nem o que que era isso. Quando ele chegou, mostrou pra mim que tava com o pneu estourado. Eu já ergui o eixo lá. Só que eu perguntei pra ele o que que era Itapemirim. Que eu não sabia o que que era. Ele falou, não, borracha. Você tira o pneu de dentro. Tu desmonta ele e coloca só a roda pelo lado de dentro e o pneu pelo lado de fora. E eu peguei e falei pra ele, motorista, o que você conhece como Itapemirim, aqui nós conhece como Aranha. Depois que terminei de tirar ali o pneu, mostrei pra vocês aí que ele tava todo estourado. Fui lá, coloquei ele pra dentro da borracharia. Porra, eu adoro o fenômeno que faz a gente ficar vendo vídeo de TikTok de borracheiro, de pedreiro. A gente não manja nada, mas a gente fica vendo. Já passei aquela velha baba de camelo. Brincadeira, galera. Só água com sabão. Depois que passei a velha baba de camelo, desloquei o primeiro lado do pneu, virei ele pro outro lado. Já passei aquela velha baba de camelo novamente. Depois que terminei de passar a velha baba de camelo, peguei a Naja. Comecei a desmontar o primeiro lado do pneu. Na hora de desmontar o último lado do pneu, não queria sair na Naja. Eu peguei a outra espátula ali, que essa daí também é muito boa na hora de desmontar pneu. Só que geralmente eu uso ela só na hora que eu vou desmontar pneu sem câmera, com câmera. Na hora que eu ia fazer a Aranha, o motorista mudou de ideia. Falou que queria fazer a Aranha lá no eixo de trás, porque o eixo de trás era 12 horas e ele pega... Porra, Mad Max total, né? Menos peso na hora que o caminhão viesse vazio. Eu iria fazer a Aranha lá no 12 horas e os dois pneus que estavam lá no 12 horas, que é os dois pneus que estavam bons, eu iria colocar no eixo do meio. Pois que eu erguei os dois eixos, tirei os dois pneus, fui dar aquele talento na rodinha do cliente, que era pra mim fazer a Aranha. Como eu tinha falado um pouco antes aqui pra vocês, a Aranha, ela fica só a roda por dentro. Então, peguei a roda, coloquei ali por dentro, fui buscar o outro pneu que seria colocado na Aranha, rolei ele e fui colocar no lugar. Até entendi o motorista dele fazer a Aranha aqui no 12 horas, porque na hora que ele descarregar, tem como ele erguer aqui o 12 horas e ir embora pra casa dele. E como ele tava sem nenhum step, ele não tinha outra alternativa. Então, ele teve que fazer o Itapemirim, que aqui pra nós, nós conhecemos como a famosa Aranha. Pelo menos agora, quando chegar outro cliente pedindo pra fazer o Itapemirim, eu já sei o que que é. Depois que eu terminei de fazer a Aranha, eu peguei os dois pneus lá do eixo que eu tinha feito a Aranha, rolei aqui pro eixo do meio, que era onde iria pegar mais peso e fui colocar de volta. E pra vocês que for fazer uma Aranha, galera, sempre eu aconselho vocês a fazerem a Aranha no 12 horas, porque quando você tiver vazio, dá de você erguer. Terminei de colocar os pneus de volta, apertei, abaixei o eixo, o motorista veio ali e falou que tinha um pneu pra calibrar depois. Eu falei, beleza, eu vou abaixar só o último eixo aqui e vou lá calibrar o pneu pra você. Eu já tenho até uma estratégia na hora de eu erguer. Já me perdi. Esses eixos no meio, eu entro pelo meio da carreta, tanto na hora de colocar o macaco, como na hora de tirar o macaco. Terminei de... Peraí, tem Aranha e o macaco, que parada, hein? Vou abaixar os dois eixo. O Camelo. Fui lá fazer a calibragem do pneu que o motorista falou pra mim que tava abaixo. Na hora que eu tava fazendo a calibragem do pneu, o motorista veio ali e bateu um papo comigo. Esse serviço foi cobrado 80 reais. Já deixa aí nos comentários se tá barato ou não tá. O cliente mesmo não reclamou do preço, mas um serviço concluído com sucesso. Ele fez o pagamento e seguiu sua viagem. O cliente... 80 reais, bicho. E aí, vocês acham que tá caro ou tá barato aqui, ó? 80 nesse serviço, tá barato demais, meu patrão. Ó, a galera tá comentando, ó. 80 tá barato. Aí, ó. Moço, valoriza seu trabalho. É muito braçal e técnica. Cobra mais. Aí, ó. Aqui, nós aqui, ó. Não entendi uma palavra, mas assisti até o final. É nóis. Olha a pergunta. E se a Federal pegar essa aranha não dá BO não? Aí o cara responde, nem sei. Aí, ó. Todo mundo, ó. Não entendo nada, mas tô vendo. Olha, ó. 80 reais, tá barato? Tá barato, pô. Ô, louquinho. Interessante, isso aqui, ó. Importante. Mais uma trova, gente. Cala a boca. Minha gente, acabei de chegar, minha gente. Da defilação. Tô aqui já morrendo de cansada. Viu, deixou desanagossada. Viu, deixou desanagossar a vocês. Vixe, tu saiu naquela hora. Agora que tu vem chegar. Peraí, que eu tô falando com o povo. Tu sai daqui seis horas, de onde vai te garantir, tá? Mãe, eu tô falando com o povo, mãe. Essa informação aqui foi nova. Quem é essa besteira que fez isso, não tu? Sim, sim. Que tu tá de fralda, não é? O que ele tá saindo de tudo? Só o buraco, um pouco negro. Ai, mãe, eu tô passando mal. Vamos, minha filha, vamos deitar ali na cama. Vamos, que eu quero falar com aquela peste que tá ficando. A pobre. Tá saindo sangue? Tá, mãe. Eita, maldita, vai dar uma morrada com o inferno em todo. Minha, arrancou os cabelos de teu priquito com a cera, foi? Minha, a cera quente. Eita, bexiga dos invernos. Fui que a vela com o inverso de teu priquito, sabia? É inveja. Ela tá todo murcho, velho. Ela ficou com o inverso que ela não fez. Ela vai me pagar. Deita aqui um pouquinho. Deita, mulher, deita. Eita, maldita, assurrada dos infernos. Como é que a pessoa... Ai, mãe. Eita, não tá com a cera na mão. O povo sabe que tá com o pingue lá arrancado. Se deita, se deita. Olha essa bexiga aí. Que eu vou falar com aquela... Não, eu tô... Que é a sequenda dos infernos. Não, fala aí embaixo, mãe. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Como é que fica desvindo, mãe? De cá pode. Como é que tu vai pregar o miolo priquito de não pode? Esse aqui pode, aí desgraça o resto. Tá bom, deixa pra lá, mãe. Entrega nas mãos de Deus. Tu acha que Deus vai querer o miolo priquito? Que tu tá ficando doida, é? Eu vou ligar pra aquela infeliz das costas. O nome dessa bandida safada. Diz, meu nome dessa desgraçada. Que eu quero ligar pra ela que ela vai chegar pro hospital. Diz, que o meu nome dela não... Tu tá rinchando, né, bicho? Tu tá achando é bom. Pois eu não tô... Diz, logo o nome dela sabe o bicho que você ganha. Ela sai de lá. Bota, bota. Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Cera quente no priquito, vai de novo. Agora tu não tem mais miolo pra arrancar com cera quente, não. Já tá só o buraco. Já sei, papariga. Bicho, toda mãe fala isso, né? Quando a gente se machuca, vai de novo, vai de novo. Tu podia ter mandado o rapaz com as brilhantes. Olha, deixa pra lá, mãe. Escuta, vinha. Escuta, vinha. Vai te deitar que eu tô saindo sangue. Tá saindo sangue mesmo. Escuta. É tu falando Cicinha Pinguello? Cicinha arranca pinguello. Porque você arrancou o pinguello da minha filha. Tu viu, senhor? Cêndio dos infernos. Pois você vai emendar. Você mandou ela trazendo uma folha de papel. Um monte de cabelo e o pinguello. Como é que o doutor vai colar isso aí? Você vai pagar. Não, deixa isso pra lá. Escuta, mulher, que ela vai pagar essa cirurgia. Tu vai ficar aleijada sem pinguello. Quem vai querer tu sem pinguello? Tu é doida aí? É, mãe. Deixa isso pra lá. É, Cicinha. Ó, e você guarda o dinheiro. Porque eu vou botar o pinguello dentro do álcool e vou levar pra você pagar pra emendar. Nem que seja com super bando, mas você vai pagar. Mãe, deixa isso pra lá. O arquipeste com super bando. Liza, já está na tua cola. Mãe, deixa pra lá. Eu já passei o endereço que tenho pra ele. E você vai pagar. Mãe, deixa pra lá. Toda polícia que sabe disso. Escuta, mulher. Escuta. Ó, toda polícia que sabe disso. Já me deu todo apoio. E você vai me pagar. Ou você emenda o pinguello dela. Ela aumentou. Ou você vai arrancar o seu pra botar, porque tá aqui quase podre já. Liza, tu arrancou o pinguello. Mãe, deixa isso pra lá. Tu arrancou o pinguello da coitada. Bicho mal de você. Pinguello, feio do cão. Não tem certeza. O que foi que eles fizeram? Arrancaram só o pinguello. Arrancaram com beirada e tudinha. Ficou uma coisa tão ferratinha. Um goi pra aqui no meio. Cheio de cabelo. Eita, bicho é preverso dos incêndios. Pra que tu um peloteu, infeliz? Mãe, dá uma cera. Mandeu passar no teu que eu quero arrancar as beiradas e deixar só o outro. Infeliz, tu vai pra cadeia. Tapar com o feio dos incêndios. Parece uma moela de uma galinha. Pelo amor de Deus. E tu tá com um milho feio desse. Parece uma moela de uma galinha. Ei, mulher. Escuta. Tu tá em casa? Fala, bichigueta. Tu vai pagar. Tô que eu vou ligar papel, polícia, tá polícia. Mãe, deixa isso pra lá. Tu vai ficar sem o miolo do pregui. Tu tá ficando doida, mulher. Uma mulher sem miolo não presta não, mulher. O povo chama de capada. Não tem nada não, mãe. Tu quer ficar sem sentir nada. Tu nunca mais é que o namorado. Tu não quer mais namorado, não. Porque a força do namorado é o miolo do pregui. O povo diz, né? A força do quê? A força do amor é o miolo do pregui. Mãe, tem ainda? Eu tenho, mas eu acho que eu vou mandar ninguém arrancar. Eu não passei, eu quero gileto. Ó, mãe, tu podia ter mandado eu fazer isso. Eu achei pouco. Você vai ficar paralítica agora. Isso tá saindo sangue? Tá, mãe. Ei, Cicinha. Ela tá dando morradia, viu? Besta fera dos infertos. Tu vai ver o que tu vai ganhar. Ai, meu Deus. Feliz, você vai ter que pagar. Escuta, calma a boca. Você vai ter que botar o miolo do pregui da jeito que você achou. Do jeito imperfeito. Não era uma coisa bagaçada dessa. Parece um miolo. Parece uma moela de galinha. Foi demais. Ai, meu Deus do céu. Valeu! Valeu!